Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. E o seguinte, a retrocomputibilidade, todo mundo já está cansado de saber como funciona a retrocomputibilidade, né? Só que eu mesmo, eu mesmo, cara, que já tenho vários jogos aí na minha conta, tem mais de 300, 400 jogos na minha conta aí, tenho bastante jogos também do 360, cara, a minha coleção de Xbox, de discos originais do 360, eu vendia muito tempo atrás, cara. Então praticamente não tem nada de Xbox 360 em disco, só tem esse jogo aqui e o PS 2003 ali em disco original do Xbox 360. Então, cara, como vocês sabem, digital, o que você faz com os retrocomputíveis digitais? Você só vai lá e coloca pra instalar e pronto, cara. Então quando o jogo entra na retrocomputibilidade e você já tinha ele do 360, ele aparece no seu pronto pra instalar, você vai lá e coloca ele pra instalar e pronto, ele é pronto, ele para instalar e pronto, ele já vai instalar de boa. Só que uma das dúvidas que eu mesmo tinha, eu mesmo tinha essa curiosidade, e eu creio que muitos de vocês também tem, é como funcionava em disco, velho. Como é quando você pega um disco de um retrocompatível e coloca no seu Xbox One? Então eu tinha essa dúvida, essa curiosidade para saber como funcionava. Então eu vou mostrar pra vocês também como funciona quando você coloca um disco do Xbox 360 que é retrocompatível no seu Xbox One. Eu estou aqui com Assassin's Creed Black Frag, esse jogo entrou, se eu não me engano, na retrocompatibilidade, acho que há duas semanas ou um pouco menos. Ele tinha entrado na retro aí, eu testei ele, fiz o teste já, eu vou mostrar pra vocês como funciona aí um jogo do 360 no seu Xbox One. Como vocês podem ver aqui, esse jogo existe a versão Black Frag, ele existe a versão do One e a versão também do 360. Ou seja, você pode jogar e zerar a do One e fazer os Gamers Core, fazer a pontuação do One, e você pode jogar pelo One a versão do 360 e também zerar e fazer a pontuação do 360. São praticamente dois jogos, são o mesmo jogo, mas dois jogos separados aí. Então dá pra você jogar de boa. E aqui está os discos, eles são dois discos, todos originais aqui, são disco 1 e disco 2. Eu vou colocar o disco 1 na gaveta agora pra vocês verem como vai ser e como vai funcionar, beleza? Então um corte aí, que agora eu vou mostrar pra vocês pra lá. Então galera, eu decidi mostrar dessa forma aqui, que vai ficar melhor, porque aí dá pra mostrar eu colocando o disco na gaveta pra vocês, beleza? Então aqui ó, aqui está o jogo, né? Assassin's Creed Black Frag, do 360, como vocês podem ver aqui. O Xbox está ligado ali, eu vou colocar o disco na gaveta, pra vocês verem aqui. E vamos já ir para o Xbox pra ver o que acontece quando colocamos um disco do 360 no Xbox One. Então vamos lá, primeiramente ele vai ler o disco, né? Ele vai detectar que jogo é, né? Qual disco é. Vamos esperar um pouco aqui. Pronto, ele está lendo ali, né? Está aparecendo uma imagem de disco ali. E pronto. Quando você coloca o disco do 360 no One e o disco é retrocompatível, ele vai pedir pra baixar, né? Baixar o jogo digitalmente. Ou instalar o jogo. No caso aqui nós vamos colocar então para instalar. Vamos lá na nossa, nos meus jogos e aplicativos pra gente ver o que aconteceu. Vamos descer aqui e pronto. O jogo está instalando. Normalmente ele está baixando. Então é isso, é o que acontece quando você coloca um jogo retrocompatível, retrocompatível de disco no seu Xbox One. Ele vai baixar a versão digitalmente, mas para jogar, logicamente, você precisa da licença. A licença ela é o disco em si só, beleza? Então essa é a forma aí que eu mostrei pra vocês. E eu mesmo tinha curiosidade de como funcionava esse processo de um jogo do 360 em disco. Para colocar no Xbox One, eu queria saber como funciona. E note que ele libera o download do disco. Ele não está instalando pelo disco, até porque o disco não cabe 13 GB. 11 GB na verdade ali, né? Deixa eu dar só uma focada aqui. Foca. Beleza, ó. Ele não está instalando pelo disco, ele está baixando digitalmente. Pode ver ali que está o KBit da internet. 7, 8, a internet é de 15 MB, mas está babatendo isso aí. Então, note que ele está baixando o disco. Depois de baixado, pronto, ele vai ficar instalado como se fosse um disco, um jogo digital. Mas para jogar, você precisa da licença que é o disco, beleza? Então espero que tenha ficado esclarecido pra vocês aí. Que pra mim ficou também, que eu tinha essa dúvida, assim como que eu acredito que muitos de vocês também tinham, né? Então espero que tenha ficado bacana pra vocês entenderem como funciona um disco do 360 no Xbox One. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. E deixa um comentário aí se você já fez esse teste, já testou aí. Ou se você também tinha essa curiosidade de saber como funcionava aí. E é muito simples, beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui! E foi!